Por que que é bom? Por que? Já comeu aposentada? Não? O bola não é dessa onda, não. O bola, não. Eu não sou eu carioca, eu nunca comi aposentada. Também não. É bom, cara. É bom? O meu irmão vai aí mesmo. Eu e o meu irmão. O meu irmão é aí também. Eu fui nessa faixa. Ele, porra, compadre, que é GD. Fala, nisso é um aniversário desse. Beijo, pica-pauco. Beijo, Marcelo. Pô, pra quem já beijou homem, o que que é pegar? Ah, não, é, mas nunca peguei uma aposentada. Nunca beijou travesti? Eu não. Por que? Nunca tive oportunidade. Eu lhe arrumo uma oportunidade. Obrigado, eu sou de boa. Eu tô bem. Não, mas é, cara, a Zé é legal. Uma vez eu peguei um que ela tinha se aposentado no dia. É mesmo, né? No dia. Certinho, porra, vamos comemorar? Com o bico? E é bom que depois ela faz mingau. Vai ter um mingauzinho depois? O mingau, então. Depois ela faz o mingau. É bom, cara. Eu gosto, cara. Como é que é o nome? Quando você vai na balada, tem o... O after? O after dela é com mingau. O after com mingau. Com mingau, é. Mucilão. Tu já dão uma transada e um mingau depois? Nunca. Também não, cara. Pô, é bom. Mas vocês não sabem o que é mingê, cara. A vida de vocês é muito monótoma. É, muito monótoma. É, eu tô chegando a essa conclusão. É muito monótoma, cara. Porque, pô, transar e depois mandar um mingau, eu nunca mandei, velho. Cara, eu sou devasso, cara. Já mandou, vó? Transou e comeu mingau? Um cremogema. Nunca? Pô, isso é da época do cigarrão, né, pô? Sim, sim. Tomou um negocinho. Acabava de transar, fumava um cigarrinho. Não, pá. Vocês não sabem o que é mingau. É o mingau. Não, cara. Mingauzão. Depende da tia, né, cara? Eu já tomei até choque depois de transar. Pô, tá pior quando eu não choque, cara. Mas não é fio terra aqui na chão? Não, cara. Tomei um puta choque uma vez, cara. Como assim? Um fio descascado da parede, macho. Eu fui acender a luz. Onde que esse cara transa, velho? Tinha um fio descascado, bicho. É uma puta... Eu pensei que era um consolo, tá ligado na tomada. Como que você tomou choque? Pô, eu tava nu, cara. Uma bigorna pingando. Aí eu... Gol do chá, né? Quando você tira o chazinho. Fica pingando, é. Goteirando. É, você tirou o chá, né? Ai, meu pai, velho. Aí eu fui acender a luz pra poder ir no banheiro, cara. Gostou no fio. Aí eu dei pra poder entrar no fio coisado aqui, entendeu? Plau! Ui! Já deu uma contraída na hora. Caralho, você acabou de gozar, bicho. Homem elétrico. Eu vou tomar um choque. A bigorna pingando, né? Tomou um choque. Goteirando, tomei um choque. Caralho. É bom que já cauteriza qualquer coisa que apareça. Eu vou... Tchau.